Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje vamos falar sobre a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e nos vários setores da sociedade, acessibilidade em geral aqui na cidade. É um tema que é recebido com muitas, ele tem muitas iniciativas de governos através de políticas públicas. Mas além disso, falando em questão de mercado de trabalho, é um direito dessas pessoas buscar mais qualidade de vida. Na próxima semana ocorre aqui em Porto Alegre uma série de palestras com especialistas e também atividades para integrar e debater os avanços que visam a inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos recebendo o secretário da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, Raul Cohen, e a gerente do Cine de Porto Alegre, Adriana Nunes. E você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página no facebook.com.br ou então através do telefone da produção 3230 1530. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E falando um pouco da semana, vamos começar aqui com o secretário. Secretário, a próxima semana que caracteriza a semana das pessoas com deficiência, o que está sendo previsto aqui na capital? Bem, iniciou propriamente na quarta-feira agora. Sim, já começou, é verdade. É do dia 21 ao dia 28 desse mês de agosto. É de quarta a quarta-feira. É de quarta a quarta-feira. Para a gente poder ter um fim de semana integrado. Pena que a chuva está aí para atrapalhar um pouco a nossa programação. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos um início de atividade lá na sede do Ministério Público, onde nós trouxemos um speaker muito conhecido, que é o secretário nacional do CONAD, das pessoas com deficiência, e o Antônio José Ferreira. E ele nos trouxe lá muitas informações a respeito de como é que está sendo levada a cabo a situação do Brasil como um todo nessa área das pessoas com deficiência. Acompanhando o desenvolvimento que a ONU tem estabelecido para diversos países, para a grande maioria dos países, no sentido de criar uma condição especial para as pessoas com deficiência. Em termos de programação, nós temos aí uma... Hoje mesmo tivemos um passeio de lazer com a Escola Renascença, especial Renascença, levando não só na linha turismo, como também no Catamarã. Fizeram uma viagem até... Oh, Catamarã tem tecido bom. Exato. As crianças adoraram. Foi muito bonito isso. E tivemos ontem uma palestra na Agas que tratava exatamente desse assunto que nós vamos debater. Fala mais agora, a questão de mercado de trabalho. Mercado de trabalho, não é? A rede supermercadista já está apoiando essas iniciativas de políticas de como é que nós podemos não só preparar as empresas para receber as pessoas, mas como nós temos que capacitar as pessoas com deficiência. Agora a palavra, Adriana. Então, como é que faz essa intermediação entre as empresas e as pessoas que estão buscando ali, que estão visando o mercado de trabalho? Bom, nós teremos no Cine Municipal de Porto Alegre a primeira feira para pessoas com deficiência, para inseri-las novamente, porque isso já acontece, a gente já trabalha nesse sentido. Só vamos implementar mais essa questão de políticas públicas através do... Foi uma ideia do nosso secretário Pompeu de Matos, da Secretaria do Trabalho e do Emprego, que a gente fosse mais veemente quanto a realizar essa feira. Como é que essa coisa... Que veemência é essa? Como é que vai se dar? Quem pode participar? Empresários, as pessoas? Poderão participar os empresários, os portadores, as pessoas com deficiência. Teremos também o... Agora até me fugiu. Ai, desculpe. O nosso ministro do trabalho vai estar lá. Quer dizer, autoridades não vão faltar no começo da semana. Não, não. Não vão faltar que temos. Temos que ter. As pessoas com deficiência também estamos intermediando com várias entidades para que tragam essas pessoas. E através dessas entrevistas, nós queremos que essas pessoas venham até nós, nos procurem, porque serão bem recebidas. Quais são as principais dificuldades, Adriana, assim, que se tem na colocação no mercado de trabalho? O que que acontece? A lei existe. Essa lei, ela tem em torno de 22 anos. Ela veio para que isso acontecesse. Que as cotas existem, né? Só que a aplicabilidade dessa lei, aos poucos, vai acontecendo. Agora, a gente está também se inserindo, tentando cooperar de uma forma, digamos assim, um pouco tímida, até diria, mas estamos tentando. O que que vai acontecer? Essas pessoas se dirigindo, nós temos hoje, em torno de 234 vagas já à disposição dessas pessoas. Teremos empresas selecionando dentro do CINE. Vários níveis de escolaridade. Vários níveis de escolaridade. Porque muitas vezes o que acontece, as pessoas com nível de escolaridade mais alto, até que já tem o terceiro que tem o nível universitário, elas têm uma certa dificuldade. As outras também, mas elas, principalmente, têm uma certa dificuldade de encontrar uma vaga. Às vezes, na área pública, participam de concursos e aí... É, é que assim, a dificuldade no mercado de trabalho para pessoas de nível superior, ela existe no geral. O que que acontece? As habilidades dessas pessoas são maiores, essas pessoas portadoras, desculpe, essas pessoas com deficiência. Então, assim, tentaremos com essas empresas que estamos chamando, fazer que eles se conscientizem que todos... O mercado está aí, as vagas existem, as pessoas existem. Então, vamos tentar, como diz o secretário, fazer esse casamento. A ideia é essa. Tentarmos, de uma forma mais incisiva, cooperar para que isso aconteça. Secretário, o senhor tem uma notícia boa para dar, né? Porto Alegre vai ser pioneira, né? Como é que vai se dar isso, esse nosso pioneirismo, num plano de acessibilidade? Pois, olha, Porto Alegre já foi a primeira capital do Brasil que implantou um código de acessibilidade. Já tem, já tem. Lei 678, né? Desde 2011. Então, nós estamos aí já vivenciando... Mas o que que diz esse plano? O que que visa? Porque a gente, na prática, ainda encontra muita dificuldade. As pessoas, assim, que tem, que enxergam melhor e que se possam caminhar, ainda tem uma certa dificuldade. Na verdade, nós necessitamos avançar muito. Ainda falta muito para que nós tenhamos, assim, uma garantia de que as pessoas com deficiência possam transitar. E essas barreiras que existem, e a gente poderia dizer as barreiras arquitetônicas, elas são, na minha ótica, até menores que as barreiras atitudinais das pessoas. Então, isso é que nós precisamos vencer. E para isso, inclusive, como uma das ações que nós iniciamos essa semana, nós estamos lançando, e lançamos agora, ontem, no Shopping Total, uma campanha de vaga especial para estacionar. Então, Porto Alegre está oferecendo exatamente isso. São vagas especiais nos estacionamentos para as pessoas com deficiência, para os idosos, para pessoas com mobilidade reduzida, de locomoção. Então, pode ser temporária ou permanente. Então, isso aqui é uma campanha de conscientização. Não é privilégio, é uma necessidade, respeite. Isso aqui, todos os shoppings aderiram. Isso foi fantástico para nós. Então, aumentaram, né, as vagas. Aumentaram consideravelmente. Nós tínhamos em Porto Alegre, de todos os shoppings que nós contatamos, apenas seis estavam dentro do que preceitou a legislação. O que diz a legislação? 2% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 5% para os idosos. Então, nós fizemos esse chamamento, essa convocação. Houve uma resposta muito favorável. E eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os administradores dos shoppings que atenderam o nosso pedido. É uma campanha que nós estamos fazendo em conjunto com o Ministério Público, com a FADERS, com os conselhos, o COIDEP e o CONDEPA. Então, a sociedade civil está representada junto. Então, esse é o primeiro passo que nós estamos dentro de várias campanhas que nós vamos lançar. Está bem. Adriana, mas tu falas aqui, quantas vagas que existem hoje, que o CID disponibiliza hoje a pessoas com deficiência? Em torno de 234 vagas. O que acontece? Muitas vezes, nós não vemos que essa pessoa tem habilidade para preencher essa vaga. O que o próprio empresário vê? Ah, vai ter dificuldade de acesso. Terão. Mas o retorno que isso dá socialmente para essa pessoa e para as pessoas que trabalham na empresa, isso é de uma magnitude, diria até, imensa. E tem cases já falando de empresas quanto à resposta que isso dá. Para o próprio funcionário da empresa, que não é uma pessoa com deficiência, que ele se torna mais humano. Ocorre uma humanização do próprio funcionário em querer ajudar, em querer cooperar. Uma troca de experiência. É uma troca. Um aprendizado mútuo. Mútuo. Então, assim, devemos tentar, pelo menos. E como é que o Cine faz essa intermediação? Como é que ele reduz até essa barreira? Se é, eu não sei se é o papel do Cine também, mas assim, de reduzir essa barreira do ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho e dessas resistências, entre aspas, talvez, das empresas? O que que ocorre? Nós, do Cine Municipal, estamos em contato com a Superintendência do Trabalho, verificando quais as empresas que estão... Porque, assim, a partir de 100 funcionários, a lei diz que deve preencher a cota é de 2% a 5%. Então, tem algumas empresas que já foram chamadas para conversar e outras já foram autuadas. E aí, tem muitas empresas que dizem que elas têm, que elas abrem a vaga, mas que não... Não conseguem preencher. Não, não conseguem preencher, mas ali, talvez... Por isso que eu perguntei dessa intermediação, se tem uma... Não sei se se faz. Acho que vocês devem ter ouvido isso no... Isso, na realidade, existe. Existe, talvez, os empresários, de uma maneira geral, eles estão hábitos para assumir essas pessoas com deficiência e contratarem essas pessoas. Só que, muitas vezes, essas pessoas não estão devidamente preparadas. Mas tem uma outra coisa que é muito importante. Não necessariamente as pessoas que há dentro do mercado de trabalho, elas têm que estar preparadas. As pessoas com deficiência, elas podem ser e devem ser, isso diz a lei, preparadas dentro do ambiente de trabalho. Então, algo que deve ser visto com outros olhos. E nós necessitamos que o ambiente de trabalho seja favorável a essa pessoa ingressar e que o ambiente de equipe dos colegas de trabalho se faça toda uma preparação para receber, porque é uma adaptação mútua. Mas, senhor, não acha, secretário, que falta conhecimento, que falta aí um pouco de habilidade das partes? Onde colocar? A gente vê em supermercados, claro, supermercados talvez seja uma parte visível, a gente vê pessoas, pessoas surdas, pessoas que têm alguma debilidade mental, algum problema, a gente vê trabalhando. E há, claro, tem essa inserção, tem essa integração com o público, mas talvez ali, muitas vezes, essa pessoa podia estar em um outro lugar. Eu digo isso, assim, esse remanejo, saber onde colocar essa pessoa também não é uma questão de falta de conhecimento. A empresa precisa fazer um projeto, na realidade, trata-se assim, no momento que tu queres... Mas aonde ela vai buscar essa informação? Ela terá que pesquisar, existem informações na internet também, existem vários tipos de informações. Terá que procurar o que a gente ali no Cine pode fazer, o que estaríamos fazendo. A gente vai recrutar essa pessoa para colocá-la para o empresário. Agora, ele terá que adquirir na empresa alguém com conhecimento mais qualificado para que faça essa integração. E essa integração é importante, inclusive eu entendo que um acompanhamento, alguém dentro da empresa, 90 dias é que nem uma venda, uma venda e uma pós-venda. Porque não basta só tu colocá-lo lá na empresa e deixar, porque aí uma parte não está preparada e a outra também não vai funcionar. Não fala nem em relação com os colegas. Eu vou pedir agora para você, sua licença, uma pausa, para você também, telespectador, para acompanhar um pouquinho da programação da TVE. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Hoje nós estamos falando aqui no Cidadania sobre a inserção das pessoas com deficiência. E hoje, é sexta-feira e também é dia de a gente acompanhar as dicas sobre acessibilidade com a Mariana Baierle. O Projeto Rumo Norte é uma instituição sem fins lucrativos que prepara pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e também traz inclusão social para muitas pessoas que participam das atividades. O Projeto Rumo Norte, ele traz oficinas de braille, oficinas de libras, cursos de informática, preparação para concursos, curso de inglês, enfim, uma série de atividades, artesanato também, cursos na área de cultura, como por exemplo, dança, teclado. Então, são uma série de atividades todas inteiramente gratuitas para os participantes. Vale a pena conferir. Sempre no início de cada semestre funcionam as inscrições. E se você de casa tiver interesse em ajudar o Projeto Rumo Norte, eles estão sempre recebendo doações e também a ajuda de voluntários. Você pode participar doando cestas básicas e também material escolar. Material escolar é sempre muito necessário, folhas, canetas, apagador de quadro, todo tipo de material é bem-vindo. E também as cestas básicas. Se você puder ajudar ou conhecer alguém que esteja interessado em participar das atividades, entre em contato com o Projeto Rumo Norte. Atualmente são 200 alunos e esse projeto funciona desde 2002. Portanto, muito importante essa iniciativa e que sempre continue beneficiando outras pessoas. O Projeto Rumo Norte funciona aqui em Porto Alegre, na frente do mercado público. Fica ali na Praça Parobé, número 130. É no 11º andar. Confira. Ok, obrigada, Mariana. E nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o secretário da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, Raul Cohen, e a gerente do Cine, Adriana Nunes. Nós falamos nessa dificuldade, agora a Mariana mostrou, esses cursos variados que muitas ONGs, que muitas entidades realizam até para preparar mais essas pessoas, para ir para o mercado de trabalho, para exigirem mais. Aqui no município, secretário, que políticas públicas facilitam essas? Nós estamos desenvolvendo já com... É um desafio grande. É um, não resta dúvida. Mas a nossa secretaria já está conveniada, por exemplo, com a Ubra, num curso de capacitação do idioma Libras. Nós temos também um convênio com a CERGS, Associação de Cegos, onde nós preparamos as pessoas, os cegos, para o mercado de trabalho, através do trabalho lá feito especialmente. Aliás, eles inauguraram uma sede nova, maravilhosa. É bonito, conheci. É, realmente é uma coisa muito interessante o que Porto Alegre está recebendo. E esses convênios, eles são muito importantes para que a gente prepare. O que diz o empresário? O empresário diz o seguinte, será que as pessoas com deficiência estão suficientemente preparadas para ingressar no mercado? Eu diria para vocês que realmente existe um certo despreparo aí. Nós precisamos capacitar mais essas pessoas. Nós temos que imprimir um ritmo mais forte, no sentido de oferecer para as pessoas com deficiência cursos e treinamentos específicos, como também devemos fazê-lo com os empresários e com as empresas. Então, eu acho que nós temos que atuar nas duas pontas, não só numa. Não adianta só preparar a pessoa com deficiência, ela fica preparada, vai ingressar, a empresa não está ambientada, ela não vai se adaptar. Ela vai, a pessoa com deficiência vai em pouco tempo sair do emprego. E não é isso que o empresário quer. Nós não podemos considerar isso um ônus para a classe empresarial. A pessoa com deficiência é um bônus, sim. Acredite, empresários. Nós podemos fazer com que as pessoas com deficiência prestem o mesmo serviço e até em algumas situações melhor que as pessoas que não têm nenhuma deficiência. Sim, mas isso é uma dedicação, né? Exatamente. Eu acho que a Adriana falava há pouco sobre essa experiência que vocês estão tendo com outras visitas a empresas e tudo. É, e temos também, assim, o ano passado a Secretaria do Trabalho e do Emprego promoveu cursos para cegos, surdos, foram em torno de 40 pessoas que foram formadas e hoje ocorrem pelo Pronotec. Temos cursos de Libras, como o secretário falou. Então, assim, a Prefeitura de Porto Alegre está atuando em várias pontas, seja a Isma CIS, seja a Secretaria do Trabalho e do Emprego, através... Desculpe, Isma CIS? A Secretaria Municipal de Acessibilidade e Cruzeira Social. Ai, é tudo isso que eu estou falando bem... Olha só, tá bom. Então, assim, nós temos nos conversado, nos interagido para que ocorra essa... Porque, primeiro, nós temos que interagir entre nós, para que nós possamos passar para esse público maior o que a gente está fazendo, como que estamos vendo, de que forma estamos atuando, qual o nosso interesse, aonde queremos formatar isso. Sim, porque estamos tratando de seres humanos, né? De vidas, de expectativas, de sonhos, uma carreira de trabalho, né? Não é o número somente. Uma inclusão social que vai ser benéfica tanto de um lado quanto de outro. Todos ganhamos. Nessa parte, todos ganhamos. No final, agora, do programa, a feira começa, a Antucine, segunda, terça e quarta? Segunda, terça e quarta, dia 26, 27 e 28, das 8 às 17 horas. E, na segunda-feira, é o início. Na terça-feira, às 9 horas, será feito um cerimonial maior, como eu havia falado, que teremos a presença do nosso ministro do Trabalho, o nosso secretário, o nosso prefeito e todos os nossos colegas. Não podemos deixar de esquecer que todos estão colaborando, superintendência do trabalho, nosso colega Raul Coen. Mas como é que se dá a participação do público? Do público, eles... Na segunda e na quarta? Na segunda, na terça e na quarta. O público está aberto... Aberto os três dias. Todos os dias. Porque esse evento é para o público. Nós só estaremos atuando mais como protagonistas e eles, em busca de informações que nós estamos levando para o empresário. Muitas vezes, o que acontece? Existe na lei, essas pessoas com deficiência, elas ganham um salário. E, antigamente, esse salário, ele era excluído quando começava a trabalhar. E o familiar, por muitas vezes com medo de alguma coisa, que depois era muito difícil de retomar esse salário, não deixava a... Sim, até por perder o emprego, né? Não deixava que essa pessoa entrasse para trabalhar. Muitas vezes, a pessoa queria trabalhar e o familiar não deixava por medo. Hoje, é automático. Começa a trabalhar, em alguns casos suspende, mas no momento que parou de trabalhar, automático já retoma. Então, muitas coisas melhoraram, estão de forma mais acessíveis e assim, sempre olhando pelo lado social. Então, secretário, para finalizar, as suas expectativas agora, essa semana, o que podemos mostrar? Nós temos um sonho, um sonho de tornar a nossa cidade, a cidade de Porto Alegre, uma cidade realmente acessível e ser uma das mais importantes nessa área. Aliás, nós já estamos providenciando, inclusive, para o final do ano e para a Copa do Mundo, que as pessoas com deficiência possam vir para Porto Alegre, porque nós vamos ter hotéis acessíveis, nós vamos ter os restaurantes, vamos ter as ruas acessíveis, as praças acessíveis, aliás, por falar em praças. Só para finalizar, inauguramos agora, dia 26, a Academia Híbrida. Que eu acho que já fiz a referência aqui com vocês. Sim, foi sim, mas foi antes. Pois é. Então... A Academia fica onde? Nós vamos mostrar isso no Largo Glênio Pérez. Nós vamos estar com o stand ali da acessibilidade. E... Que dia, secretário? Dia 26, 27 e 28. Certo. Na segunda, na quarta também. Semana que vem. Semana que vem. É concomitante a feira. Mas nós vamos poder frequentar... Aliás, é muito bacana essa parceria que nós estamos fazendo junto com a Secretaria do Trabalho. Então, os secretários Pompeu, o Marcelo... Tá. E nós vamos ficar aguardando, então. Vamos acompanhar, é claro, através dos noticiários, todas essas informações que vocês estão dando, como é que vai se transcorrer na prática, né? Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês aí, sucesso nos eventos. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. E lhe desejamos, como sempre, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira. E o Cidadania fica por aqui. E aí